Todos os carros que o Big Tiff já teve. O primeiro carro que o Tiff teve foi esse carrinho aqui, o Crow. Mas Samuel, o Crow tá meio diferente, né? É porque aqui, galera, o Tiff usava o Crow com todas as peças originais e ele apenas colocou um motorzinho nitro nele. Pois é, o Tiff já usou nitro. Aí, conforme ele foi ganhando mérito, foi ganhando dinheiro, ele conseguiu reformar o Crow. Aí, já ficou um visualzinho melhor, né? Dois turbos Precision de 98mm, monstruoso, prontinho pra arregaçar. E esse carro aqui foi o número da lista. Aí, teve até o momento que ele pintou o Crow de branco, galera, o que ficou muito bom. Porém, galera, infelizmente, ele acabou batendo o Crow num acidente contra o Chuck Davis. E aí, ele acabou perdendo o Crow. Mas relaxa, que depois desse Crow veio o Crow Mod, galera. Pois é, esse carro aqui, na verdade, o Tiff só comprou por pressão. Porque o Tiff queria muito um carro mais rápido, entendeu? Como a era dos Promotes tava chegando, os Promotes estavam dominando as ruas, o Tiff optou por um Promote. Detalhe, esse carro era azul quando ele comprou. O Sean fez ele mudar de cor. O Sean falou assim, se você aparecer com esse carro azul aqui, eu vou riscar a pintura. Aí, o Tiff envelopou ele de branco. E, pois é, é envelopado. E o motor é o mesmo motor do Crow. Pois é, o motor do Crow sobreviveu. Dois turbos Precision, monstruoso, bloco pequeno, matador. Porém, depois de uma temporada com os Promotes, o Tiff viu que o Promote é um carro muito apelão, entendeu? Tipo, mano, não tinha muita graça correr com o Promote. Aí, o Tiff baniu os Promotes da lista, inclusive o Crow Mod, desmontou o Crow Mod. E aí, teve aquele evento contra a Gasmonkey. Pois é, galera. Aquele evento lá que a Gasmonkey veio, desafiou o Tiff e tal, e eles foram correr. O Tiff tinha que montar um carro do zero. Não podia ser o Crow Mod, lógico. E aí, o Tiff viu a oportunidade perfeita e fez o Crow, galera. Olha que bonitinho. Esse carro aí está com o mesmo motor do primeiro Crow. Mesmo turbo. Na verdade, um turbo maior, né? Se for para você ver. E, meu amigo, pensa. Pensa num carro que anda pra caramba. Esse carro aqui, além de ser muito lindo, anda demais. Mas e aí, galera? E você, qual desses carros aí você mais gostou? Crow, Crow Mod ou o novo Crow? Comenta aí. E comenta também qual cara você quer que eu traga aqui uma lista dos carros que ele teve, ou já pilotou, que eu trago aqui pra vocês. Fechou? É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.